Fala pessoal, Vitor Sobrevivente aqui trazendo para vocês mais uma armadilha de sobrevivência pessoal Hoje estou trazendo aqui uma armadilha para pegar ipaca, cutia, capivara, cateto Tudo pega pessoal, que é essa daqui ó Você vai estar vindo aqui colocando essa peça em U e aqui o gatilho pessoal Aqui você vai estar colocando aqui a isca pessoal, olha só Hoje vou estar usando aqui milho Agora você vem aqui com um laço pessoal, deixa ele bem aberto aqui, ok? Rapaz, essa daqui é infalível viu pessoal, essa daqui já usei bastante Você vem aqui e coloca o alimento aqui por dentro do laço Simples de fazer, muito eficiente Lembrando aí pessoal, daquele cercadinho em volta De varetas ali, mais ou menos de 40 a 50 centímetros Como eu estive mostrando nos outros vídeos, para ficar bem ilustrado Agora pessoal, o animal vai vir aqui, colocou sua pata aqui pessoal Com a boca vai estar funcionando aqui o milho Soltando o gatilho, prendendo ele ali pela pata, pelo seu meio, ok? Ou pela cabeça Então vai estar sendo assim pessoal, o animal veio, mexeu aqui pessoal, olha só Muito simples aqui, você teria uma caça para se alimentar Valeu!